Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 1. E nós vamos começar o estudo hoje na aula 6 do sistema cardiovascular. Então pensando no sistema cardiovascular, um outro nome dele é sistema circulatório. Por que? A gente vai ter a circulação. A gente tem dois tipos de circulação. A circulação sanguínea, ou seja, circulação do sangue. E aí nós vamos falar mais adiante quais são os vasos por onde passam o sangue. E a gente tem um segundo tipo de circulação, que é a circulação linfática. Por onde vai passar a linfa. E a linfa tem apenas um tipo de vaso por onde ela passa, que é o vaso linfático. Que a gente já até comentou em aula anterior, no sistema imunológico. Além da circulação, faz parte do sistema circulatório, além desses vasos, alguns órgãos, que são os órgãos hematopoéticos. Que nós também já falamos sobre eles. Que são basicamente a medula óssea, o baço e o timo. Mas a gente vai dar uma recapitulada nesse conteúdo, antes de a gente entrar propriamente aí nos vasos sanguíneos e no coração, que fazem parte aí do sistema circulatório também. Então aqui gente, essa imagem, só pra mostrar pra vocês então, a gente tem aqui nessa figura da minha esquerda, os vasos que estão coloridos de vermelho, representando os vasos sanguíneos que a gente chama de artéria e os vasos coloridos em azul, que são os vasos que a gente denomina de veia, tá? Tem alguns órgãos representados aqui, tá bom? Então tem pulmões, coração, os dois rins. E aqui nessa outra imagem, a gente tem o coração. Então as câmaras cardíacas, são os átrios, os ventrículos e os grandes vasos que vão entrar e sair do coração. Que nós vamos falar bem detalhadamente em um próximo vídeo. Então função do sangue. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender, que o sangue ele é um importante veículo para levar oxigênio e nutrientes. Então a gente vai ter alguns vasos que a gente chama de artéria, que vão levar, artérias né, que vão levar esse sangue rico em oxigênio e nutrientes. O oxigênio vem da respiração, os nutrientes vem da alimentação. Tudo isso vai para os vasos sanguíneos, para as artérias. E as artérias vão levar para todo o corpo. Por quê? Todo o nosso corpo precisa de oxigênio e de nutrientes para fazer as suas funções. Da mesma forma que as artérias tem essa capacidade de levar esse sangue, que a gente chama de sangue arterial rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo, o sangue também tem a função de retornar com aquelas substâncias que eu preciso eliminar do nosso corpo. São as substâncias que a gente fala que são substâncias tóxicas e nocivas. E aí então entram as veias. Então as veias, o que elas vão fazer? Elas vão trazer o sangue de todo o corpo. Esse sangue vai ser rico em gás carbônico, que eu tenho que eliminar através da respiração. E em substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas a gente vai eliminar através de fezes, urina, suor. Não existem outras formas de a gente eliminar, tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Que o nosso corpo, os nossos vasos sanguíneos, eles fazem essa interface entre o meio externo e todas as nossas células, tanto no sentido de levar os nutrientes e oxigênios através das artérias e de trazer substâncias tóxicas e gás carbônico através das veias para serem eliminados. E eu tô falando que tá levando e tá trazendo porque eu tô partindo do coração. Então toda vez que a gente for falar de coração, a gente vai entender que o coração, ele é um órgão que bombeia o sangue e é a partir dele que a gente vai dizer o que é a circulação, tá? Então do coração vai partir as artérias para levar esse sangue rico em oxigênio e nutrientes e para o coração nós vamos trazer esse sangue venoso rico em gás carbônico e excretas para serem eliminadas. Mas nós vamos detalhar mais pra frente sobre o coração e a circulação. Além disso, a gente tem no sangue, nós já comentamos no sistema de defesa, no sistema imunológico, nós temos as células sanguíneas e aí nós temos lá as hemácias, as plaquetas e nós temos as células de defesa. Então uma outra função do sistema circulatório justamente por conter o sangue é a defesa do nosso corpo. Além disso, tem algumas outras funções específicas. Então regulação da pressão arterial. O que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão que é exercida nos vasos que a gente chama de artéria. Então como eu comentei com vocês, do coração vão partir as artérias. E aí então, esse sangue ele está sendo mandado pelo coração, o coração fica bombeando e aí essa força com que o coração bombeia o sangue, aí o sangue vai sair do coração para os vasos que a gente chama de artéria. E aí esse sangue vai bater ali na parede da minha artéria e aí eu dou o nome isso de pressão arterial. É a pressão exercida pelo sangue nas artérias. Então o sangue ele é importante na regulação da pressão arterial. Além disso, uma outra função muito importante do sangue é que é por ele que passam nos hormônios. O que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas que a gente produz que vão regular as funções do nosso corpo. Então por exemplo, o hormônio insulina. O que ele faz? Ele colabora para diminuir a glicose do nosso corpo. Então o hormônio insulina ele é lançado na corrente sanguínea, assim como todos os outros hormônios do nosso corpo. Então o que o sangue faz? Ele recebe o hormônio e leva esse hormônio para onde ele precisar atuar. Além disso, o sangue é responsável também por contribuir na regulação da temperatura corporal. Como que ele faz isso? Então a gente tem os vasos sanguíneos que eles tem um calibre. O que seria o calibre? Seria a espessura ali do vaso. Então vamos imaginar que o meu vaso sanguíneo tenha esse calibre, desse tamanho. Aí num dia muito quente, o que o meu vaso sanguíneo faz? Ele vai dilatar. Por que? Dilatando favorece a perda de calor. Então dessa forma, a gente consegue regular a temperatura corporal. Ao passo que num dia frio, o vaso sanguíneo ele tinha esse calibre, ele reduz o seu calibre para evitar a perda de calor. Ou seja, para reter mais calor. Então de acordo com o dia quente ou mais frio, os nossos vasos sanguíneos fazem esse processo de dilatação e de contração para que eu possa regular a minha temperatura corporal. Para que sempre dentro do meu corpo a temperatura esteja ideal, que é por volta de 36, 37 graus. A gente consegue perceber isso visualmente, porque quando a gente faz a vasodilatação, o que acontece? O vaso ele fica maior, o calibre dele, e o sangue ele circula mais. E o sangue tem a coloração vermelha. Então a gente pode ver, até quando a gente faz alguma atividade física, também o processo é o mesmo. A gente consegue ver através da pele, principalmente nas pessoas mais claras, que a pessoa fica ali com aquela face vermelha, às vezes o corpo todo vermelho e quente. O que significa isso? Eu estou vendo vermelho porque estou realmente vendo ali a coloração do sangue. Então num dia quente ou durante uma atividade física, a gente aumenta o calibre do vaso para a gente aumentar ali a saída de calor. A gente também controla alguns estados fisiológicos, como a hemorragia. Eu vou falar mais adiante, tá bom? O que é hemorragia? Hemorragia é a perda de sangue do vaso sanguíneo. Então onde que está localizado o sangue? Dentro do vaso sanguíneo. E dentro de alguns órgãos também, tá bom? Então dentro do coração a gente tem sangue, dentro do baço a gente tem sangue. Mas tirando esses órgãos que guardam sangue de alguma forma, o sangue ele passa dentro do vaso sanguíneo. Ele não está solto ali no cu, tá? Dentro do vaso sanguíneo. Então a hemorragia é quando esse sangue sai de dentro do vaso sanguíneo e aí vai para ali, para debaixo da pele. Que a gente vai falar, vocês vão ver numa outra disciplina, né? De suporte básico de vida, que é hemorragia interna. E hemorragia externa, né? Que todo mundo conhece, que é quando a gente tem um corte, por exemplo, um corte na pele e aí eu corto um vaso sanguíneo, né? Acontece uma ruptura desse vaso e o sangue sai para fora do corpo. Então nessa situação o sangue é uma hemorragia também, mas o sangue está saindo de dentro do vaso e indo para fora do corpo. Também é uma hemorragia. E aí como que o sangue controla, o próprio sangue vai controlar a hemorragia? Através de um processo que se chama coagulação. Nós vamos falar mais adiante sobre ele. Então como a gente falou no início, né? A gente tem essa divisão, então a gente tem os vasos sanguíneos, né? Que nós vamos falar sobre eles separadamente, artérias, veias, capilares. E temos o coração. O sistema linfático tem os vasos linfáticos e os órgãos linfóides. São linfonodos e tonsilas. Nós já comentamos sobre eles lá no sistema imunológico. E os órgãos hematopoieticos. Hematopoieticos significa produtor de células sanguíneas. Que são a medula óssea e o baço e o timo. Que também nós já falamos sobre eles, mas nós vamos revisar aqui de novo. Então falando aqui sobre o sangue. O que é o sangue? O sangue é um tecido líquido. Não sei se vocês se lembram, mas um tecido é formado por células. E o sangue não é diferente disso. Porém, ele está no estado líquido. E aí a gente tem uma divisão do sangue. As células sanguíneas e a parte líquida. As células sanguíneas, nós já falamos sobre elas, né? São as hemácias ou glóbulos vermelhos. Eritrócitos é a mesma coisa, tá bom? São as células vermelhas. Os glóbulos brancos ou leucócitos. Que são as células de defesa. E as plaquetas que vão participar ali do processo de coagulação. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber. Essa parte amarela aqui, ó, seria o plasma. Que é o que? A parte líquida do sangue. E o que a gente está enxergando aqui, vermelhinho, azul e etc. É a parte sólida. Quando a gente colhe o sangue de uma pessoa, a gente colhe o sangue por completo. Mas aí, quando a gente envia lá no laboratório, eles podem fazer a divisão desse sangue. Eu queria essa imagem aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Então, lá no laboratório, eles podem fazer a divisão do sangue. Pra extrair aquilo que eles precisam. Só voltar aqui, então. Tá bom? Outra função do sangue. Essa eu já falei, né? Transporte de nutrientes, hormônios. Transporte de gases. Também já comentei com vocês. Esse aqui também já comentei, tá? Que é o transporte de substâncias tóxicas. Equilíbrio corporal, também já comentamos. E defesa também. Então, voltando aqui naquele conteúdo que nós trabalhamos já. Sobre as células sanguíneas. Então, a medula óssea. O que é a medula óssea? É uma região que a gente tem no interior dos ossos longos. Em que a gente tem produção das células do sangue. Células do sangue são as hemácias. Ou glóbulos vermelhos. Isso aqui é porque tá em espanhol, tá? Os glóbulos brancos. Que são as células de defesa. E as plaquetas que são responsáveis aqui do processo de coagulação sanguínea. Então, voltando ao que eu tava mostrando pra vocês. Então, quando a gente colhe o sangue do paciente. A gente colhe o sangue. A gente tá ali enxergando ele todo vermelhinho. No laboratório, eles fazem essa separação. Por quê? Eles podem querer analisar alguma coisa que tá no plasma. E eles não conseguem fazer essa análise olhando todo o sangue. Então, eles fazem essa separação numa máquina. Se chama centrífuga. E aí, ela fica ali passando o sangue, né? O tubinho, ele fica ali rodando. Até que a gente consiga fazer essa separação. Da mesma forma, quando a gente vai receber uma transfusão sanguínea, né? Então, nessa figura aqui, a gente tá vendo uma bolsa de plasma. Então, eu posso receber, na transfusão sanguínea, vocês vão também estudar isso em alguma disciplina. Eu posso precisar receber só plasma. Eu posso precisar receber só o concentrado de hemácias. Ou eu posso precisar receber o sangue total. No laboratório, ele vai fazer essa separação de acordo com a necessidade do paciente. De acordo com o pedido médico. O plasma, então, ele tem essa coloração amarelada, né? Ou sem coloração, justamente porque eu extraí a parte vermelha do sangue. Que é de responsabilidade das hemácias que dão essa coloração. Ele é rico em água, nutrientes, hormônios e anticorpos. Por isso que eu falei com vocês que muitas vezes é essa análise laboratorial que vai ser feita. Então, por exemplo, eu quero ver a quantidade de glicose que tem no sangue. Não tem como eu olhar isso aqui nessa parte vermelha. Tem que olhar nessa parte aqui do plasma. A coagulação sanguínea. Então, eu falei com vocês que as plaquetas, elas estão envolvidas nesse processo de coagulação sanguínea. Então, o que acontece? A gente tem um corte na mão, por exemplo, como eu estava falando com vocês. E aí, aquele processo de saída de sangue, a gente chama de hemorragia. Que é a saída de sangue do vaso sanguíneo. Para a cavidade, né? Para dentro do corpo, na hemorragia interna. E para o meio externo, na hemorragia externa. Só que aquele sangue, ele não pode continuar saindo ali sem cessar. Então, o que acontece? O próprio sangue, ele ativa um processo que chama coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea nada mais é que a gente formar um coágulo. Que é composto, além de plaquetas, de outras proteínas. Que vão fazer essa agregação de sangue para impedir que esse sangue continue saindo. Então, nessa imagem, a gente pode ver. Então, esse aqui é o vaso sanguíneo. E a gente teve uma ruptura desse tamanho. E aí, a gente ativa o processo de coagulação. Em que a gente tem, olha, as hemácias aqui. A gente tem as plaquetas. E a gente tem essa rede de proteína, que é a fibrina. Que vai conseguir fazer esse processo de agregação. Deixar todo mundo ali grudadinho. Então, essa é a imagem real, né? Se a gente olhar no microscópio, como que é. Como que funciona. Por isso que, quando às vezes a gente faz um machucado. E aí, forma ali aquele coágulozinho. E depois a gente arranca, né? Tem uns que dão até caçinha. Aí, sangra de novo. Por quê? Justamente porque você está tirando essa proteção aqui de coágulo. Então, as moléculas vão se unir, como eu disse. Formando essa placa gelatinosa, que a gente chama de coágulo. O sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é composto pelos vasos linfáticos. E pelos órgãos linfóides. Então, os vasos linfáticos, eles estão percorrendo todo o nosso corpo. São vasos mais finos. E aí, por ele vai passar essa tal dessa linfa. E aí, ele, diferentemente do sistema circulatório sanguíneo. Não tem o coração para ali bombear, não. Então, ele não tem um órgão central bombeador. Então, o que vai passar ali na linfa? A linfa, ela é responsável, entre outras coisas, né? Por regular a quantidade de água que tem nos tecidos. Então, muitas vezes, a gente está com excesso ali de água no tecido, né? A gente tem um edema. E aí, quem é responsável para o fio, para o retirar esse excesso de água ali, é a linfa. E aí, a linfa retira essa água em excesso, né? De um edema, por exemplo. E aí, envia para o sangue. Porque aí, o sangue vai enviar para os rins. E a gente vai urinar. Então, algumas pessoas já ouviram falar, muito provavelmente, ou todos vocês, da drenagem linfática, né? É um procedimento estético. É que, se a pessoa tiver retenção mesmo de líquido, ou seja, está retendo líquido nos tecidos. Através ali da terapia, né? Dessa massagem, a gente vai encaminhar ali esse líquido para ser drenado para o sistema linfático. E aí, os vasos linfáticos, eles vão receber esse líquido, vão enviar para o sangue. E o sangue vai enviar para os rins para ser eliminado através da urina. Então, se a pessoa realmente tiver retenção de líquido, vai funcionar. Não quer dizer que isso é um processo de emagrecimento, né? Emagrecimento, vocês devem estar discutindo isso lá na disciplina de nutrição, né? Tem muito mais relação ali com o aporte calórico, né? De gordura, de carboidrato, etc. Aqui é retenção de líquido. Então, se eu tiver retenção de líquido por qualquer problema, né? Se eu estou com problema de saúde, estou retendo líquido, medicamento, faço retenção de líquido. Alguns alimentos também contribuem para a retenção de líquido. Então, através ali da drenagem, a gente pode retirar esse excesso de líquido, tá bom? Além de retirar, então, esse excesso de líquido, a limpa também consegue retirar ali substâncias estranhas, bactérias. E aí, por isso que ao longo do trajeto, do sistema linfático, a gente tem os linfonosos, que eu acho que vocês se lembram, né? Que são aqueles órgãos localizados em algumas partes do nosso corpo que vão fazer a filtragem da limpa. Ou seja, vai pegar as bactérias e vai devolver a limpa ali sem as bactérias para o sistema linfático. E ali dentro vai poder destruir aquela bactéria, justamente porque eu tenho ali anticorpos para combater. O baço, gente, estão aqui falando dos órgãos hematopoéticos, né? Relembrando. Então, o baço, ele é um órgão linfóide, ou seja, ele tem a capacidade de produzir células de defesa. Tá localizado na região ali, final da região torácica, do lado esquerdo do nosso corpo. E além de produzir essas células de defesa, principalmente ali, o linfócito B e o linfócito T, né? Na vida adulta, ele também armazena hemácias. Então, por isso, ele é um órgão de coloração avermelhada. O timo, né? Nós comentamos sobre ele, também é um órgão linfóide, responsável por produção de linfócitos T, né? E amadurecimento, principalmente na infância, justamente porque ele vai reduzindo de tamanho na idade adulta. E a medula óssea, que é responsável por produzir todos os tipos de células do nosso sangue. E aí, gente, para a gente finalizar o vídeo de hoje, vou falar com vocês algumas diferenças importantes entre os três tipos de vasos sanguíneos que a gente tem no nosso corpo. A gente tem três tipos de vasos sanguíneos. São eles as artérias, as veias e os capilares. Quando a gente vai fazer uma função no paciente para colher um sangue, em geral, a gente vai colher um sangue que é venoso. A não ser que a gente seja especificado de colher um sangue arterial, todas as funções que a gente faz é de sangue venoso. Da mesma forma, as medicações a gente vai realizar na veia. Então, na hora de funcionar um paciente para fazer uma medicação, a gente funciona a veia. Por isso é importante que a gente entenda a diferença entre artéria e veia para a gente não funcionar errado. Bom? As artérias. Então, eu comentei com vocês no início dessa aula que as artérias são vasos que levam sangue arterial do coração para todo o corpo. Por causa disso, o coração ele bombeia e aí esse sangue sai com força. Esse sangue que sai com força faz com que a artéria pulse. O que significa isso? Na hora que eu coloco a mão em cima de uma artéria, eu vou sentir ela pulsando. A gente pode fazer isso numa artéria que a gente tem aqui, ó. Vocês podem colocar a mão aqui, ó, no pescoço de vocês, que é a carótida, né? A gente tem a direita e a esquerda, que são artérias que vão levar o sangue para o nosso encéfalo, né? Para toda a nossa estrutura da cabeça. Então, o sangue, ele parte do coração, o sangue arterial, o sangue está lá bombeando, vai bombear para todo o corpo, tanto para a parte de cima da cabeça quanto para a parte de baixo. Então, qualquer lugar do corpo que você encostar, que tiver artéria, você vai sentir ali pulsando, tá bom? Então, justamente porque está vindo da pulsação ali, do bombeamento do coração. Por causa disso, o vaso, né? A artéria tem um vaso mais grosso. Por quê? Está ali um impacto de sangue, né? Batendo ali sempre, e isso vai fazendo com que esse vaso fique mais grosso. E aí, por exemplo, se eu precisar pulsionar uma artéria, vai ser mais difícil, porque aquele vaso, ele vai ter a espessura dele mais grossa. Enquanto que as veias, as veias, elas são vasos que vão ter espessura mais fina, em relação às artérias, e elas não têm o coração bombeando para levar o sangue para elas. Pelo contrário, as veias, tanto da parte superior, quanto da parte inferior do corpo, elas vão trazer o sangue para o coração. Como que elas fazem isso, se eu não tenho nenhum órgão pulsionando? Elas têm algumas válvulas, então, imagina que o vaso está aqui, e aí elas têm algumas válvulas dentro delas, para fazer isso aqui, ó, dentro delas, e aí o sangue poder retornar. Por isso que as pessoas que ficam muito tempo em pé, ou muito tempo sentada, muitas vezes ficam com as pernas inchadas. Por quê? Porque o sangue das veias, das pernas, ficam ali parados, ficam ali parados. Por quê? Se eu não estou caminhando, não estou ajudando ali, o sangue vai ficar parado, ele tem que voltar para o coração. Então, o sangue das veias, ele é um sangue, como eu comentei com você já, rico em gás carbônico, então, ele tem que levar o sangue para o coração, as veias têm que levar o sangue para o coração, para a gente poder eliminar as escritas. E aí, a gente tem um outro tipo de vaso sanguíneo, que são os capilares. Capilares são vasos muito feininhos, e eles vão fazer uma interfaça entre veia e artéria, e os tecidos. Então, por exemplo, estou levando o sangue arterial lá para o meu pé, e aí chega lá pertinho do meu pé, a gente vai ter um capilar para fazer essa interfaça, entre a artéria e o meu pé, e o tecido lá e a minha célula. Por isso, eles podem ter origem, tanto venoso como arterial. Então, vem a artéria, capilar e tecido. Tecido, capilar e veia. Para vocês saberem que é um capilar, ele é muito fininho, muito fácil de se romper. Então, quando a gente faz aquele exame de glicemia capilar, que é dar aquela espetadinha ali no dedo, a gente não procura nenhum tipo de vaso. Não é uma veia, uma artéria, não. Eu simplesmente furo ali. Por quê? Eu vou furar justamente um capilar. Por isso que o exame se chama glicemia capilar, que eu estou ali funcionando um capilar. Então, são esses vasos bem fininhos, que muitas vezes, justamente por ser fininho, por passar pouco sangue, a gente não tem uma situação ali importante de hemorragia nesse vaso. Além disso, quando a gente se corta assim, às vezes com papel, Então, esse é um exemplo de capilar, de hemorragia de origem capilar. E para a gente finalizar, então, a gente tem essa imagem. Então, como eu falei com vocês, a artéria, ela tem a parede mais grossa, justamente porque o sangue está vindo do coração, vai fazendo bastante pressão ali na minha artéria, e essa parede vai ficando mais grossa, mais espessa. Então, se a gente pôr a mão aqui, a gente vai sentir pulsando, porque é uma artéria. Por causa disso, essa parede está mais espessa e aqui dentro, a luz do vaso sanguíneo, a gente chama essa parte interior aqui, do vaso sanguíneo, de luz. Então, a luz do vaso arterial, ela é mais reduzida. Ao passo que na veia, como ela não tem um estímulo aqui para bombear, então, a parede dela é mais fininha. Então, na hora de eu funcionar a veia, é bem facinho. Essa veia não pulsa, porque não tem nada bombeando ali. Não tem nenhuma força propulsora ali para bombear. E o calibre dela é mais... O calibre dela... A luz dela, né? Desculpa. Ela é maior. E o capilar sanguíneo? O capilar sanguíneo, na verdade, ele é conjunto de células sanguíneas. Então, vocês estão vendo aqui um conjunto. Ele não tem essa parede aqui, né? Por isso que é muito fácil de ele se romper, né? Muitas vezes também no nariz, né? Porque a pessoa tem muita hemorragia, e ali são muitos capilares que estão se rompendo. Essa última imagem para a gente finalizar. Então, a gente tem do lado de cá uma artéria. Então, lembra que eu disse, o sangue sai do coração por meio de artéria. Então, a artéria a gente coloca sempre de vermelho nas nossas ilustrações, tá? O sangue, ele é sempre vermelho, tanto na artéria quanto na aveia. Mas isso é o título de ilustração. Então, o lúmen, né? Que é a luz aqui, ele é menor, a parede mais grossa, e vai levar o sangue para o corpo. Chegando lá no meu corpo, onde eu preciso fazer essa interface entre sangue, entre a artéria ali, tecido, a gente vai ter o capilar. Então, o capilar vai levar ali para os tecidos. E o contrário. Então, dos tecidos para o capilar, que é aqui, e aí a gente vai para as veias, para trazer o sangue de volta para o coração, tanto da parte superior quanto a parte inferior do corpo. Então, o calibre, né? O vaso aqui, ele é menos espesso e o lúmen, ele é maior. Aqui vocês estão vendo a válvula que eu falei com vocês. Então, dentro das vezes, a gente tem essas válvulas que vão fazer esse movimento para ajudar no retorno do sangue venoso para o coração. Arteríolas, gente, e vênulas, que vocês estão vendo aqui esses nomes, nada mais é do que a artéria pequena e veia pequena, tá bom? Porque a gente vai ramificando artérias e veias no nosso corpo. A gente parte de uma artéria bem grandona lá do coração e vai ramificando. Quando a gente tem artérias muito pequenininhas, a gente chama elas de arteríolas. Não precisa preocupar, tá bom? Com todos esses nomes, com todas essas camadas. E era isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje.